Oi, gente! Eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista, e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. No vídeo de hoje, eu quero abordar com vocês uma conversa, na verdade, sobre o que acontece na maternidade. Eu vejo que as mamães pesquisam muito, estudam bastante sobre o trabalho de parto, sobre o parto vaginal, sobre a humanização do atendimento, mas eu acho que falta informação... Falta informação sobre os cuidados com o bebê, né? Então, é super importante que o pediatra também esteja alinhado com a mãe e que os cuidados com o recém-nascido também sejam feitos de acordo com as vontades e as possibilidades da mãe. Então, eu quero contar pra vocês um pouquinho de como é o atendimento em sala de parto, quais são os cuidados rotineiros com os bebês quando eles nascem e também nas primeiras 48 horas de vida que eles permanecem no alojamento conjunto. Então, uma coisa muito legal é a mãe ter a possibilidade de levar o seu pediatra realmente pra fazer a assistência com ela. Gente, bebês que nascem bem, que são termos, né, ou pelo menos maiores de 34 semanas, e que ao nascimento eles apresentam respiração regular, apresentam um choro forte, um tônus adequado, esses bebês, eles não precisam que seja feita nenhuma manobra de reanimação imediatamente no momento que eles nascem. Esses bebês podem ser posicionados no colo da mãe, mesmo em parto cesáreas, é possível fazer isso desde que seja previamente acordado com a equipe de cirurgia, com os obstetras, né, dá pra colocar o bebê no tórax da mãe, no contato pele a pele, realizar o clampeamento tardio do cordão e permitir que essa mãe fique com o seu bebê, que ela segure, que ela cheire o seu neném, né. E, idealmente, a gente deveria permitir que essa mãe permaneça com esse bebê ali no contato pele a pele durante toda a primeira hora de vida, que é a golden hour. E, ainda nessa primeira hora, a gente incentiva que a mãe posicione o bebê no peito, que ele faça a primeira mamada. Essa primeira mamada, eu costumo deixar muito à vontade pra mãe, pra que ela tente, pra que ela posicione o bebê, pra que eles se reconheçam ali. Eu digo que não é a mamada pra ser efetiva, pro bebê mamar maravilhosamente bem. Não, é a mamada pro bebê conhecer o peito da mãe. Depois dessa primeira hora, passado esse momento, passado o campeamento do cordão, né, que pode ser feito ali quando o cordão para de pulsar, depois do terceiro minuto, ou se a mãe desejar, após a decitação da placenta mesmo, né, isso também dá pra ser acordado com a equipe. É importante a gente fazer um exame físico detalhado do bebê, tá? Então, esse bebê, ele precisa ser examinado. E, nesse exame físico, a gente avalia a função neurológica, a gente avalia se tem alguma malformação, alguma alteração, a ulta cardíaca, o padrão respiratório. A gente vê, realmente, se o bebê não tem nenhuma alteração que precise ser investigada ainda nas primeiras horas de vida. Não é raro, gente. É muito comum, até, que a gente identifique aí, nesse primeiro exame, alguma coisa que é importante investigar. Às vezes, coisas simples, mas que é importante a gente avaliar. Como, por exemplo, um menino que o testículo não tá na bolsa. Então, é importante a gente avaliar isso. Então, muitas coisas são feitas nesse exame físico do pediatra na sala de parto, que é super importante. Dentro dos cuidados da sala de parto, tem duas medicações que rotineiramente são feitas. Uma é a vitamina K, que é uma medicação intramuscular, que é usada para prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido. É até uma dúvida das mães se precisa mesmo fazer essa medicação, precisa dessa injeção no neném. E, gente, precisa sim, tá? A doença hemorrágica, ela é muito grave. E é muito triste a gente ver um bebê desenvolver uma doença gravíssima, que pode ter várias complicações, por algo que pode ser prevenível, por uma medicação, por um protocolo já muito definido. Então, sim, é super importante fazer essa medicação na sala de parto. E a outra medicação que é feita é o colírio do nitrato de prata, que é pingado no olhinho do bebê. Esse colírio, essa medicação, ela visa evitar a oftalmia neonatal, ou conjuntivite gonocóxica, que é uma conjuntivite causada pelo gonococo, a bactéria que causa a gonorreia, ou a clamídia. E aí, às vezes, as mães ficam em dúvida também, mas precisa mesmo? Eu não tenho nada, não tenho sintomas. Gente, mesmo não tendo nada, não tendo nenhuma infecção, é possível que haja a presença da bactéria e que ela passe para o bebê e cause essa conjuntivite. É uma conjuntivite grave, pode levar à cegueira, e é uma medicação que pode, sim, causar uma irritação na hora que é pingado, mas não tem uma lesão, não tem nenhum comprometimento para o bebê. Então, eu costumo fazer, sim, é, na verdade, uma portaria do Ministério da Saúde que diz que a gente precisa fazer essa prevenção, isso é algo muito bem protocolado na neonatologia. A exceção que a gente tem acordado com os obstetras, que às vezes é possível fazer, algumas semanas antes do parto, fazer a cultura de secreção vaginal e perianal, para realmente ver se não tem, fazer a pesquisa dessas bactérias, e se for negativo, aí a mãe pode realmente desejar que não seja feito. Mas, se não fez a pesquisa, eu recomendo que seja feito. Aliás, isso é uma boa prática, isso é um protocolo da neonatologia, eu acho, sim, que deve ser feito. Feito esses dois cuidados, tem a vacina da hepatite B. Ela tem que ser feita nas primeiras 12 horas de vida, em algumas maternidades é rotina de já fazer na sala de parto. E aí, sim, é, gente, o bebê leva uma injeção na coxinha direita e uma injeção na coxinha esquerda. Mas, logo depois, esse bebê vai para o peito, vai para o colo da mãe, e vai continuar ali no pele a pele, a gente vai incentivar a amamentação. Então, se a mãe e o bebê estão bem nesse primeiro momento, eles vão juntos para o quarto, mesmo em maternidades particulares, a gente tem a prática do alojamento conjunto, que é manter o bebê e a mãe juntos durante todo esse período das primeiras 48 horas de vida que eles permanecem lá, que é realmente para que a mãe possa amamentar a hora que ela quiser, possa dar o tanto de colo que ela quiser para o seu neném, possa cheirar, cuidar, fazer tudo o que ela desejar, né, ter o seu neném ali com ela. E isso é super importante para o estímulo da amamentação. Então, a amamentação vai ser feita por livre demanda, por vontade da mãe e do neném, e geralmente a equipe supervisiona e auxilia para realmente fazer uma pega adequada, ter uma correção ali, um suporte para que a amamentação seja efetiva e que ela dê super certo. Embora eu costumo dizer para as mães, que nas primeiras 12 horas de vida elas fiquem bem tranquilas, porque é natural ter um pouco de dificuldade, porque o bebê acabou de nascer e está aprendendo a mamar, e ela é recém-mãe, ela está aprendendo a amamentar também. Então, está tudo bem ter um pouco de dificuldade nessa hora e vivenciar e ali ela mesma descobrindo qual a melhor posição, qual a melhor maneira de posicionar o bebê, o que ela mais desejar e o que ela se sentir mais confortável. Isso é mega, mega importante, tá? O banho do bebê. Gente, tem gente que não sabe disso, mas o melhor é o bebê não tomar banho logo que nasceu, tá? A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que se espere no mínimo 6 horas para fazer o primeiro banho, mas a gente recomenda mais, se for possível, que se espere 24 horas, que só dê banho no neném no outro dia. Isso porque o Vérnix, que é aquela camada branca que vem do neném, ela é super protetora para a pele, é super hidratante, evita que o bebê desenvolva as lesões comuns, que tem até vídeo sobre isso, sobre as lesões de pele comuns no recém-nascido, né? O eritema tóxico, a descamação. Então, deixar aquele Vérnix no bebê previne essas lesões. Também tem um efeito protetor a esse retardo do banho, essa proteção da pele, em relação a desenvolver doenças de pele no futuro, até a dermatite atópica. Inclusive, esse contato pele a pele, o estímulo da microbiota, também é super protetor para o bebê, em relação ao desenvolvimento de doenças alérgicas, que tem sido cada vez mais comuns no nosso meio. Então, não tenham pressa de dar banho no neném, tá? Esperem para dar banho no dia seguinte. Esperem no mínimo às 6 horas, tá? No dia seguinte, na manhã seguinte ao nascimento, geralmente, ainda dentro das primeiras 24 horas de vida, esse bebê vai ser reavaliado pelo pediatra, tá bom? E aí, na nossa avaliação, a gente faz um novo exame físico, a gente avalia como está a amamentação, se o bebê fez xixi, se fez eliminação de mecônio, se está tudo bem com a mãe e com o bebê. E nós conferimos o peso, tanto nesse primeiro dia, quanto no segundo dia de vida. E, gente, super normal o bebê perder peso nos primeiros dias de vida, tá bom? Eles podem perder até 10% do peso de nascimento, isso não tem nenhuma relação com a amamentação, está tudo bem. Agora, quando o bebê perde mais que isso, claro que aí chama atenção e a gente precisa fazer algumas intervenções. Mas até 10% do peso é normal, tá? Nesse nosso exame físico, do primeiro dia, nós fazemos o teste do olhinho e também o teste da linguinha, que é para ver se o bebê tem o freno no peso. Não vou entrar em detalhes sobre os testes de triagem, porque tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Dei uma pesquisada no canal, tem vários vídeos sobre esses assuntos, né? Esses são os testes de triagem que nós, pediatras, fazemos. Depois de 24 horas de vida, o bebê faz também o teste do coraçãozinho e a triagem auditiva, tá? O teste do coraçãozinho pela equipe de enfermagem e a triagem auditiva pela fonoaudióloga. Com 48 horas de vida, o bebê faz a coleta do teste do pezinho. Também, gente, tem vídeos aqui sobre a triagem metabólica neonatal, que é o teste do pezinho, mega importante, qual a recomendação de se fazer. É muito comum, principalmente nas maternidades públicas, que se faça também a vacina da BCG com o bebê ainda internado. Mas quando a gente faz o teste do pezinho super com as 50 doenças, que tem uma pesquisa de imunodeficiência, o ideal é esperar para fazer a vacina. E como ela pode ser feita ainda dentro do primeiro mês de vida, então não necessariamente o bebê precisa fazer o teste do pezinho, ou a vacina da BCG na maternidade. Ele pode fazer a pós-alta, tá? Então, super tranquilo em relação a BCG. Mas a hepatite B, gente, tem que ser feita nas primeiras 12 horas de vida, tá? E aí, essa é a rotina, gente. Esses são os cuidados normais. Fora esses dois exames físicos do pediatra, o momento que a enfermagem pesa, e os testes de triagem, a ideia é realmente fortalecer o vínculo mãe-filho, estimular os cuidados, estimular aquela amamente, e dar o máximo de apoio possível para que a amamentação dê super certo. Eu acho que um dos maiores focos, uma das maiores bandeiras que a gente tem no alojamento conjunto, né, é realmente estimular aí a amamentação. E claro, gente, existem situações especiais, por exemplo, bebês com risco de hipoglicemia que precisam fazer controle de déstria. Adivinha? Tem vídeo no canal sobre isso, claro. Bebês com baixo peso, bebês prematuros, que a gente precisa, às vezes, ter um cuidado um pouquinho maior, que às vezes precisam ficar mais dias na maternidade. Alguns bebês têm risco de infecção, por exemplo, quando a mãe tem a bactéria do canal de parto positivo, o strepto B, quando a mãe tem bolsa rota por mais de 18 horas, quando a mãe teve febre ou teve alguma infecção no intraparto. Então, esses bebês, a gente faz alguns exames, a gente tem alguns cuidados um pouquinho maiores. Mas, de modo geral, essa é a rotina de cuidados. Isso é o que a gente faz, né, o nosso café com leite da neonatologia, tá bom?